A tão aguardada chegada de reis na Fazenda Armour dos Irmãos Borges completa este ano sua 72ª festa. E há 10 dias, uma equipe de cerca de 60 pessoas já está nos preparativos para esta grande festa que atrai devotos de barretos e região. Olinda, viúva de Garibal de Borges, que faleceu há 5 meses, destaca a nova geração dos Borges, que está dando continuidade a esta tradicional festa de família. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a nossa equipe nova, que são meus sobrinhos, que da turminha antiga só está restando eu, que não é a mais velha, é a mais experiente. E agradeço muito ao meu sobrinho, aos netos, porque meu sogro, a última coisa que ele pediu é que não deixasse esta festa acabar nunca. Eu tenho fé em Santos Reis, que sempre terá pessoas de bom coração, igual são meus sobrinhos, meus parentes, meus amigos, que enfrentaram e está maravilhosa. Espero que vai ser uma grande festa, como sempre foi. A organização da festa estima em 6 mil pessoas no evento. A programação tem início às 17 horas com missa. A programação tem início às 17 horas com missa.